Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um caso onde uma jovem que tinha muitos e muitos sonhos pela frente teve a sua vida interrompida de forma abrupta. Eu já contei vários casos nessa mesma temática aqui no canal e no último vídeo sobre esse assunto eu perguntei se vocês queriam que eu criasse uma playlist com estes casos específicos. E vocês me disseram que sim, e eu criei a playlist com esse tema e eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado pra você aproveitar o fim de semana ou o seu dia de folga e fazer um Bruno Flix. Então pessoal, depois que terminar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha no comentário fixado aqui embaixo porque vai estar tanto a playlist dos sonhos interrompidos quanto a de casos criminais. Bom, recados dados e agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, pessoal, é mais um caso que se passou na Argentina. Bom, vocês estão percebendo, né, que depois que eu visitei o país dos hermanos eu tô trazendo mais casos de lá, né, pessoal? E é que eu sou assim mesmo, na verdade, tá, gente? Depois de todas as minhas viagens, eu continuo por um bom tempo interessado pelo local que eu visitei e pesquisando tudo sobre a cultura local e os acontecimentos mais marcantes. E durante essas pesquisas eu estou me deparando com vários casos bizarros. Enfim, o caso de hoje é sobre uma jovem chamada Angelis Ralson que vivia em um bairro chamado Palermo que fica localizado na cidade de Buenos Aires que é a capital da Argentina. Angelis Ralson nasceu no ano de 1997 e era filha de um homem chamado Franklin Ralson e uma mulher chamada Jimena Alduriz. E ela tinha também a companhia de dois irmãos mais velhos chamados Jerônimo e Juan. Ela foi descrita por seus familiares e amigos como uma menina comunicativa, curiosa e muito inteligente. Seu maior sonho era estudar e trabalhar na área da saúde. Ela sempre disse que queria se tornar uma médica famosa e muito prestigiada. Os pais da Angelis, pessoal, se separaram ainda durante o período da infância da jovem e a guarda da menina permaneceu com a sua mãe que pouco tempo depois do divórcio se casou com um outro homem chamado Sérgio Opatowski que também era divorciado e tinha um filho fruto do seu casamento anterior chamado Alex. Na época dos fatos, pessoal, viviam na mesma casa a Angelis, que na época tinha 16 anos de idade sua mãe Jimena, seu padrasto Sérgio seus irmãos Jerônimo, de 25 anos Juan, de 19 anos e também o filho do seu padrasto Alex que também tinha 19 anos de idade na época. Bom, pessoal, sendo assim, né a Angelis, além de única menina da casa também era a caçula ali da residência a Angelis, pessoal, era uma jovem muito dedicada sua rotina era bem definida todas as manhãs ela ia até um ginásio próximo da sua casa para fazer exercícios físicos depois voltava para casa almoçava, ia para o colégio após o colégio, a jovem se dirigia para o curso de inglês e logo em seguida para o curso de informática essa era basicamente a rotina diária dela, tá e foi exatamente assim, pessoal, que aconteceu na segunda-feira, dia 10 de junho de 2013 ou pelo menos era assim que era para ter acontecido às 8h25 da manhã a Angelis saiu da sua casa que ficava situada na rua Emílio Ravignani, número 2360 no bairro Palermo, em Buenos Aires o destino inicial da jovem, como nós já sabemos era as atividades físicas que aconteciam em um parque próximo pessoal, só para vocês entenderem esse contexto em Buenos Aires, as pessoas têm o costume de fazer exercícios físicos com personal trainer em parques abertos que aqui no Brasil a gente chamaria de praça, sabe? enfim, vai sempre um grupo para esses parques e eles fazem esses exercícios todos juntos eu fiquei bem impressionado até com essa dinâmica que eu achei bem interessante nos dias que eu estive por lá eu vi muita gente treinando nas praças e até mesmo muitas crianças brincando sozinha nos parques e eu fiquei, meu Deus, será que é seguro, né? essas crianças estarem aí sozinhas? mas eu pude perceber que de longe sempre tinha alguém dando uma olhadinha, sabe? enfim, pessoal, as câmeras de segurança da cidade captaram um momento em que ela saiu da sua casa para ir fazer o seu treino matinal inclusive, pessoal, esse é outro ponto que eu achei super interessante em Buenos Aires existem câmeras de segurança espalhadas pela cidade toda seria ótimo se tivesse isso aqui no Brasil também, né gente? eu acho que as câmeras por si só inibem muita coisa, né? porque os criminosos pensam mil vezes antes de fazer alguma coisa sabendo que provavelmente estão sendo filmados bom, pessoal, o porteiro que trabalhava havia bastante tempo no prédio da jovem um homem chamado Jorge Nestor Manguere disse em depoimento mais tarde que viu o momento em que a Angelis saiu de casa inclusive, eles trocaram algumas rápidas palavras antes dela ir para o seu treino quando chegou no parque Angelis encontrou algumas amigas e juntas elas fizeram as atividades físicas que a jovem fazia todos os dias por volta das 9h45 Angelis voltou para sua casa seu próximo compromisso seria apenas após o horário de almoço que, como já sabemos era o horário em que a jovem deveria entrar na escola e eu digo deveria porque nesse dia, pessoal a Angelis não apareceu na escola a família da jovem começou a sentir a sua falta por volta das 19h horário esse em que normalmente a Angelis chegava em casa após terminar a sua rotina de estudos a mãe da jovem ligou em seu celular por diversas vezes mas as chamadas não eram atendidas após algumas horas o celular já não chamava mais e caía direto na caixa de mensagens às 22h daquele mesmo dia a família da jovem começou a ligar desesperadamente para as amigas da Angelis mas ninguém tinha notícias sobre ela a última vez que qualquer pessoa tinha visto a jovem havia sido naquela manhã durante as atividades físicas no parque por volta de meia noite os pais da Angelis foram até a delegacia e denunciaram o seu desaparecimento eles relataram que não sabiam se a jovem havia voltado para casa após as suas atividades físicas porque naquele horário todos estavam trabalhando e o porteiro do prédio disse que não tinha visto a jovem mas que ela poderia sim ter entrado e saído de seu apartamento sem que ele a visse porque era comum ele deixar a portaria para ir ao banheiro ou para comer alguma coisa e como cada morador tinha sua própria chave da porta do prédio ela poderia ter entrado e saído sem que ele a visse de qualquer forma as últimas pessoas que haviam visto a jovem foram suas amigas que treinavam junto com a Angelis a polícia pessoal disse que devido ao horário eles esperariam até amanhã do dia seguinte para pegar os testemunhos das amigas e também do porteiro para tentar entender onde a jovem poderia estar pessoal eu não sei se é assim aqui no Brasil mas em Buenos Aires eles levam muito a sério o tratamento com os lixos orgânicos e recicláveis existe uma empresa chamada Seance que é responsável pela separação e tratamento do lixo da cidade toda e como que isso funciona? os caminhões passam coletando os lixos que foram descartados naquelas lixeiras que tem nas ruas sabe? quem mora em cidade menor não vai saber por isso eu vou por uma foto aqui mas são lixeiras grandes que tem nas ruas onde são depositados todos os lixos depois pessoal esse lixo é compactado e levado para um galpão da empresa onde existem várias esteiras que são utilizadas para separar esse lixo os resíduos são jogados nelas e conforme ela vai andando ficam várias pessoas ali separando manualmente os recicláveis bom por volta do meio dia esse galpão foi tomado por gritos de horror um funcionário um funcionário que estava trabalhando na esteira avistou o corpo de uma jovem e eu não vou dar detalhes mas só para vocês entenderem eu preciso lembrá-los que antes do lixo chegar nessas esteiras ele é compactado pelo caminhão então vocês podem imaginar como que estava a situação ali né bom como você já deve imaginar ali estava Angelis Ralston agora a polícia não precisava mais se preocupar em encontrá-la mas sim em descobrir o que que tinha acontecido com ela o corpo foi encaminhado para um instituto médico legal mas devido ao processo que ele havia passado dentro do caminhão de lixo não era possível extrair muitas informações através daqueles exames mesmo assim o primeiro relatório atestou que a jovem perdeu a vida por conta da compactação que sofreu dentro do caminhão de lixo é importante ressaltar pessoal que no momento em que foi encontrada Angelis estava com uma sacola em sua cabeça posteriormente as análises também foram capazes de determinar que havia resquícios de pele e alguns pelos curtos embaixo de suas unhas primeiramente a polícia imaginou que algum funcionário da seance fosse o responsável por aquilo afinal de contas como é que a Angelis teria ido parar dentro de uma caçamba de lixo sem que ninguém percebesse ainda mais estando viva como determinava os exames iniciais subentende-se que ela tentaria sair da lixeira antes de ser jogada dentro do caminhão então a suspeita inicial era de que ela não estava na lixeira mas sim de que ela foi colocada diretamente na caçamba do caminhão o que vamos combinar que seria algo bem bizarro né gente enfim os investigadores colheram o depoimento de todos os homens que trabalhavam para a seance naquela região mas todos tinham um bom álibi e esse primeiro caminho da investigação não levou a lugar nenhum então eles tiveram a ideia de verificar as câmeras de segurança do prédio onde a jovem morava para determinar se ela tinha voltado para casa após o seu treino e desta forma ter uma melhor ideia sobre o horário do seu desaparecimento estranhamente não havia imagens das câmeras de segurança do prédio e o porteiro explicou que as câmeras estavam quebradas e que havia sido solicitado a manutenção delas e estava agendada inclusive a visita dos técnicos para dali alguns dias bom de qualquer forma as imagens das câmeras de segurança da cidade captaram um momento em que a Angelis fazia o caminho de volta para sua casa mas estranhamente não haviam imagens dela saindo novamente de seu prédio e isso pode ter acontecido por dois motivos primeiro a própria Angelis pode ter evitado passar em frente às câmeras da rua o que não faz muito sentido e aparentemente não havia motivos para isso né gente a segunda hipótese é de que ela tenha saído pelo portão da garagem dentro do carro de alguém ou ainda que alguém tivesse arrastado a jovem por um caminho onde não havia câmeras de segurança mas o fato é que após analisar as imagens os investigadores tinham certeza de que a jovem havia voltado para casa antes de desaparecer porque nas imagens das câmeras de segurança da cidade que ela aparecia a jovem usava um tênis branco e quando foi encontrada na esteira da empresa ela estava calçando um tênis preto bom agora a gente sabe que a Angelis chegou a voltar para casa após fazer o seu treino matinal e sabemos também que não existem imagens dela saindo deste prédio então como já é de se imaginar todas as suspeitas caíram sobre o padrasto da menina mas antes de qualquer avanço significativo nas investigações a mídia se juntou a opinião popular e estavam todos na cidade convencidos de que ele era o culpado e estavam publicamente condenando o Sérgio isso porque todas as vezes que tinha oportunidade ele dava entrevistas falando sobre o caso que a essa altura já tinha se tornado um dos casos mais midiáticos da história da Argentina e essa sua aparição constante fazia com que as pessoas questionassem o porquê do padrasto aparecer mais do que a mãe e também pela falta de emoção dele ao não chorar em público ele falava de forma calma e muito coerente levando as pessoas a acreditar que ele não estava nem um pouco emocionado e sua frieza caracterizava diretamente seu envolvimento no caso mas por outro lado em sua defesa o Sérgio dizia que estava cuidando da sua família e que tinha que ser forte naquele momento ele explicou ainda que todos estavam abalados com o caso mas que alguém precisava permanecer firme naquela casa para amparar e cuidar principalmente da mãe da jovem algo que fez com que as pessoas suspeitassem ainda mais do Sérgio é que quando a mãe da Ângeles resolveu falar na TV ela disse que mesmo com todo o seu sofrimento ela estava em paz e que não tinha ódio em seu coração pela pessoa que fez aquilo a sua filha e quero transmitir que dentro de todo o dolor que eu sinto tenho muita paz nenhum ser humano é menos importante que o pior ato que tenha realizado por conta deste depoimento da mãe da jovem as pessoas começaram a teorizar que o padrasto era o responsável e que a mãe da Ângeles sabia de tudo e estava acobertando ele o fato é que as pessoas estão sempre criando suposições quando se trata de casos criminais mas é preciso dizer que o desenrolar desta história estava apenas começando e nada era realmente o que parecia ser todas as pessoas que faziam parte do círculo de familiares e amigos íntimos da Ângeles foram interrogadas incluindo até mesmo o porteiro do prédio que até então não tinha nada a ver com a história diferentemente dos depoimentos dos familiares da menina que garantiam que no dia 10 de junho naquele horário não tinha ninguém em casa a não ser a Ângeles o porteiro disse que o irmão da vítima chamado Juan estava na residência pois ele não viu o jovem sair do prédio o responsável pelo controle de acesso foi bastante claro e firme ao dizer que sim com certeza o Juan estava na residência no entanto essa declaração do Jorge que é o porteiro foi rapidamente rebatida pelo investigador responsável pelos depoimentos que fez questão de lembrar o homem de quando ele disse ao investigador em um depoimento anterior que ele saia por várias vezes da portaria para ir ao banheiro e para comer alguma coisa então o irmão da Ângeles poderia facilmente ter saído do prédio em um momento em que ele não estava na portaria desta forma ele não poderia afirmar com 100% de precisão sobre o jovem ter ou não saído da residência naquele dia o Jorge também disse pessoal que um dia antes de dar seu depoimento ele havia sido ameaçado por um policial e disse que odiava a polícia ele continuou dizendo que esse policial que o ameaçou chegou a atacá-lo mas ele conseguiu escapar os investigadores questionaram se havia alguma marca em seu corpo ou lesão que comprovasse esse misterioso ataque e ele disse que sim e levantou a sua camisa para mostrar aos investigadores no entanto pessoal as marcas pareciam arranhões que começavam no meio da sua barriga e iam até abaixo de suas calças eu nem preciso dizer para vocês que imediatamente os investigadores cogitaram que aquelas marcas combinavam perfeitamente com os resíduos de pele e pelos que haviam embaixo das unhas da Angelis não é mesmo e aquela história pessoal de ser atacado por um policial parecia a desculpa mais esfarrapada do mundo bom os investigadores fingiram acreditar nas declarações do Jorge e pediram que ele fizesse um exame de corpo de delito para registrar a ocorrência sobre esse suposto ataque da polícia o profissional que examinou o Jorge constatou que aquelas marcas eram marcas de defesa e que além dos arranhões em sua barriga tinham também marcas de arranhões na parte interna de suas coxas bom pessoal o Jorge insistia em dizer que aquelas eram marcas feitas pelo suposto policial que havia agredido ele inclusive as marcas na parte interna de suas coxas e sério eu fico impressionado com essas coisas é sério que ele acreditava que os investigadores iriam cair nessa pelo amor de Deus né enfim pessoal foi solicitado um exame de DNA e ficou comprovado que os resíduos encontrados embaixo das unhas da Angelis eram do Jorge o porteiro do seu prédio agora era possível determinar com 100% de certeza que o Jorge era o culpado por tirar a vida da Angelis no entanto a mídia insistia em culpar o padrasto da menina e as notícias só mudaram quando o Sérgio conseguiu apresentar um vídeo da câmera de segurança de um banco que foi capaz de provar onde ele estava no momento do desaparecimento da sua enteada a essa altura pessoal a jovem já havia sido sepultada mas foi encomendada a exumação do corpo porque afinal a primeira autópsia determinou que a causa da morte foi a compactação que a jovem sofreu dentro do caminhão de lixo e já não fazia mais sentido essa explicação para todo o desenrolar desse caso novos exames foram feitos e ficou determinado que a causa do falecimento foi asfixia manual e também foram encontrados vestígios de DNA masculino em suas partes que eram compatíveis com o DNA do porteiro Jorge como não haviam mais dúvidas a promotoria montou um caso muito sólido contra Jorge e ele foi levado ao tribunal estranhamente todos os advogados que o porteiro arrumou no decorrer das investigações e também de seu julgamento pediram a demissão e saíram do caso e isso é um ponto que eu acho bem curioso pessoal porque no outro caso argentino que eu trouxe aqui no canal aconteceu a mesma coisa então eu acredito que ou os advogados argentinos tem um grande cunho moral ou eles não pegam casos que sabem que há muitas chances de perder bom de qualquer forma a promotoria apresentou ao júri sua versão dos acontecimentos após a conclusão das investigações e então eles esclareceram o que de fato havia acontecido naquele dia 10 de junho segundo informações juntadas no processo da promotoria a Angelis foi parada pelo porteiro assim que chegou do seu treino naquela manhã ele puxou conversa com a jovem e enquanto a distraía com assuntos diversos ele ganhava tempo e esperava a oportunidade perfeita para arrastá-la até a sala de lixos do prédio ainda de acordo com os documentos o Jorge arrumou uma desculpa qualquer para que ela fosse com ele até lá sem imaginar quais eram as suas reais intenções porque nenhuma testemunha ouviu a jovem gritar durante o trajeto então aparentemente ele convenceu ela a ir até lá e foi naquela salinha que ele trancou a porta e atacou a jovem e fez coisas horríveis com ela e depois de tirar a sua vida ele a enfiou em uma das latas de lixo do edifício e no final do dia descartou seu corpo na lixeira da rua da cidade e desta forma que seu corpo foi descoberto no centro de tratamentos de lixo da Seance apesar de todas essas explicações o Jorge a todo momento disse que era completamente inocente e foi dessa forma que ele se manteve no julgamento ele insistiu a todo momento em sua completa inocência de todas as acusações mas sem um advogado fixo suas palavras soaram no vazio e ele não conseguiu se defender de forma eficaz aliás suas insistentes declarações de inocência não foram capazes de convencer o júri ele acabou sendo considerado culpado e em seguida foi condenado a condenação saiu em julho de 2015 e Jorge Mangueri foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 35 anos de sua pena desta forma ele estará elegível a pedido de liberdade condicional somente no ano de 2050 agora antes de terminar esse caso eu quero contar para vocês mais duas curiosidades que envolvem todo esse caso da Angeles a primeira pessoal é que a mídia continuou insistindo que a família tinha alguma coisa a ver algum envolvimento em todo esse caso por quê? por causa daquela declaração da mãe dela que disse que estava em paz e que não tinha ódio nem raiva de quem tinha feito aquilo com a sua filha então para a mídia a mãe sabia que o porteiro era o responsável por tudo aquilo e como era um porteiro já antigo no prédio provavelmente ela tinha algum tipo de relação afetiva com ele e queria protegê-lo do desfecho final dessa história embora ela negou isso em todas as suas declarações mas a mídia continuou batendo o martelo nesse prégua até o final do caso outra curiosidade é que o primeiro legista que examinou o corpo da Angeles era um homem chamado Hector e ele não teve ali um bom desempenho nos resultados dos seus exames tanto que a gente sabe que estava totalmente errado a primeira perícia e quando foram analisar as imagens da sala onde aconteceu essa autópsia perceberam que ele estava filmando e aparentemente bêbado e por conta disso além de ser afastado do cargo ele foi preso por um ano e meio enfim esse caso da Angeles foi muito midiático na Argentina teve muita assim teve muita ponta solta tá porque a mídia espalhou várias mentiras durante todo o processo do caso porque tudo isso dava muito ibope pra vocês terem noção os canais de tv conseguiam bater recordes de audiência quando noticiavam as coisas envolvendo a Angeles então eles assim inventavam coisa mesmo só pra ter tempo de tela falando sobre esse caso e prender ali a atenção das pessoas bom eu acho isso ridículo né eu acredito que a mídia tem que ser totalmente imparcial e tem que falar somente a verdade tem que apurar certinho as coisas antes de divulgar mas essa é a minha opinião e a gente sabe que infelizmente hoje em dia não é assim que a televisão trabalha né eles prezam muito pela audiência e pelo sensacionalismo bom pessoal de qualquer forma é um caso muito triste lembro mais uma vez vocês que tem uma playlist fixada aqui no comentário abaixo e pra quem ficou até aqui comigo meu muito obrigado e como sempre como de lei deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal eu fico por aqui e até o próximo vídeo